Sexta-feira, 24 de janeiro, hoje é o dia da Previdência Social e hoje também é o dia do idoso. E é sobre essa data que nós abrimos a edição de hoje aí do Jornal da Cidade. Muito se fala na melhor idade, só que vários são os desafios enfrentados pela população. Entre esses desafios, conseguir se aposentar também e ter condições de desfrutar da vida após anos e anos em plena atividade profissional, é um desses desafios. Algumas ações são muito importantes para dar apoio à população idosa. E uma delas é o Fundo do Idoso, desde janeiro de 2011, que vigora a Lei 12.213, barra 2010, que instituiu o Fundo Nacional do Idoso e autorizou a deduzir do imposto de renda, devido pelas pessoas físicas e jurídicas, as doações efetuadas aos respectivos fundos municipais, estaduais e também nacional. Aqui em Paracatu existe o Fundo do Idoso e a repórter Thalita Mendes fala sobre a data, o dia do idoso e também sobre o Fundo do Idoso aqui de Paracatu. Dia 24 de janeiro é o dia do aposentado e nós íamos conversar com a Silzy Meire, que é presidente do Conselho dos Idosos de Paracatu, para saber como anda aí a vida dessa população. Silzy, nem todo aposentado é idoso? Sim, nem todo aposentado é idoso, tem aquela aposentadoria por idade, né, e que às vezes a pessoa adquiriu esse direito antes de completar 60, que a pessoa idosa é considerada pela Constituição a pessoa que tem mais de 60 anos. E sobre o Fundo do Idoso em Paracatu, como funciona? Então, hoje nós temos o fundo instituído, né, o prefeito regulamentou esse fundo, que é uma lei desde 2014 e foi regulamentada esse ano. Hoje o fundo do idoso já é realidade, né, já estamos aí, a campanha desde o final de 2019, conseguimos aí incentivo, mais de 900 mil de incentivo, né, para projetos voltados à população idosa, e que, comemorando aí o 24 de janeiro, né, que é o dia do aposentado, esse aposentado que é pessoa idosa, que sempre fica aquela população, assim, praticamente invisível, né, depois que aposenta, não tem mais atividades, não tem mais, não tem tantas ações, não tem tanta atividade dentro do nosso município para atender essa população. E, nesse sentido, o fundo veio, né, em boa hora, né, trazendo aí esse presente para o dia do aposentado, que a gente está cofinanciando, por meio do fundo, cinco projetos que atenderão essas pessoas idosas, e já estamos abrindo um segundo edital, né, com recursos que ainda se encontram no fundo do idoso, né, com saldo que a gente conseguiu ainda no fundo do idoso, para a gente atender mais projetos. E é pensando mesmo nesse sentido, de proporcionar atividades, proporcionar lazer, cultura, né, e várias outras áreas, várias outras políticas para essa população mesmo que é aposentada, né, que é idosa. Nos fala um pouco sobre esses projetos, os projetos de mais destaque. A gente tem o Lar São Vicente, né, que já faz aí um projeto, um trabalho de excelência para o município, que é atendendo a pessoa idosa que tem essa necessidade de ser afastada da família, né, como a gente já conhece, e é um trabalho da alta complexidade, que trabalha ali atendendo 38 idosos hoje. E o Lar São Vicente foi contemplado com dois projetos, né, e esses projetos vêm na perspectiva de ampliar o espaço, né, de trazer mais conforto ali para aqueles moradores. E também temos a Associação Guias Tu, que apresentou um projeto excelente, que é um projeto voltado para o turismo em Paracatu, voltado especificamente para a pessoa idosa, né, atenderão aí 80 pessoas idosas a princípio, né, com a perspectiva de a gente aumentar esse público. Nós temos também a CIS, que é a associação do bairro Senhora de Fátima, né, a associação que fica ali no bairro Senhora de Fátima, que também foi contemplada para desenvolver ações, atividades voltadas para a população idosa, entre arte, né, entre artesanato, entre música, várias outras atividades voltadas para a pessoa idosa, que atenderá esse público, né, de aposentados do nosso município, que seja ele idoso. E temos um projeto também, assim, que é um destaque, né, que foi a Fundação Consciência e Arte, que chegou agora no Conselho do Idoso, se cadastrou agora no Conselho do Idoso, e que vai fazer o nosso diagnóstico municipal da pessoa idosa, que é esse diagnóstico, que para nós é um marco, né, assim, será para nós um marco na política do idoso em Paracatu, que é onde vai levantar as fragilidades, né, qual é a demanda, o que está faltando aí para essa população, onde que a gente precisa direcionar os nossos próximos recursos, nossos próximos projetos, né, e assim, a nível de gestão, a nível de governo, né, que esse vai dar um norte para a gente poder trabalhar e melhor assistir essa população. E aí